Música E eu falo molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês mais algumas notícias fresquinhas sobre o PES 2020 aqui no canal Tivemos muitas coisas muito interessantes sendo liberadas nesse último dia Iremos falar sobre Copa do Brasil, sobre times brasileiros, sobre um pouquinho sobre Série B também Sobre os novos menus e também sobre as evidências que a cada dia parecem aumentar ainda mais De que a Juventus e também o Bayern de Munique serão novos parceiros para a próxima versão Sim galera, por incrível que pareça tivemos mais coisas que indicam isso Então fica ligado no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo Pra não perder nada de tudo que sai, tudo que rola sobre o PES 2020 Beleza? Então faça sua inscrição, ativa o sininho também que é de extrema importância E antes do vídeo eu tenho um aviso pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje iremos falar sobre muitas novidades bombásticas sobre o PES 2020 Lembrando que como de costume todas as fontes estarão aqui na descrição pra você dar uma olhada, beleza? Eu estou pegando diretamente do site webbrothers.net E caso você queira ver mais informações de PES 2020, ele sempre está soltando o like Então dá lá uma passada e uma lida também nas matérias dele que são de muita qualidade Bom, hoje vamos falar algumas informações muito, muito interessantes mesmo Porque temos sim um time brasileiro que muito possivelmente estará genérico no PES Sim pessoal, Copa do Brasil também mostram indícios de quem sabe possa vir licenciada no PES 2020 E isso você vai entender melhor aqui comigo Primeiramente pessoal, vamos começar a falar sobre as novas linguagens do PES 2020 Que sim, estão levantando muitas suspeitas Como vocês bem lembram, quando eu fiz o vídeo falando as informações oficiais sobre a demo do PES 2020 Eles disseram sim que todos aqueles times, aqueles 11 times estariam confirmados Mais os 3 times que ainda assim seriam anunciados Ou seja, teríamos um total de 14 times presentes na demo Já foi confirmado sim que um desses times pessoal é sim o Manchester United Porém pessoal, se vocês entrarem lá na demo, verem algumas cenas Não, se vocês entrarem não porque ainda não tem disponível Mas eu vi sim algumas cenas e uma coisa que levantou muita suspeita na internet É que sim, outras linguagens que também são presentes na demo É alemão e italiano também Por incrível que pareça né Ou seja coincidência que também são os mesmos países do Bayern e também da Juventus Então muitas pessoas estão falando sim que esses são alguns indicativos que demonstram Que a Juventus e também o Bayern de Munique estarão presentes na demo O que você acha velho? Você acha que isso é uma coisa que nós devemos especular Se isso é suspeito ou não é suspeito Porque vale a pena levar em consideração que em nenhum outro ano Essas linguagens estavam presentes na demo Esse ano foi inclusa né pessoal Então talvez sim, essas outras equipes sejam realmente a Juventus e o Bayern de Munique Que são os países natal dessas equipes Então realmente isso é muito suspeito né pessoal Chamou a atenção sim, muitas pessoas estão compartilhando Muitas pessoas acenderam uma chama de que sim Possa ser mais algum indicativo que essas duas equipes estarão presentes no game Muito suspeito não acham? Realmente eu acho sim pessoal que muitas coisas estão se encaixando E quem sabe se essas outras duas equipes possam estar disponíveis em nossa demo Não só em nossa demo também Mas em nossas versões finais como parceiros exclusivos E se não for sonhar muito alto com seus estádios também Seria muito legal pessoal E outra coisa que também aconteceu pessoal É que o Nocturno que é um Twitter Que sempre está soltando muitas informações relacionadas a Pro Evolution Soccer Também achou um texto muito interessante no site da Staramba Empresa que faz os scans para a Konami O que vocês acham né pessoal? Ele diz o seguinte Nós já nas primeiras 4 semanas de 2019 Já escaneamos 5 times top de futebol mundial Incluindo o Bayern, Manchester United e também a Juventus Mais do que o ano anterior Diz o site Esse é o site oficial do Staramba Que é sim a empresa que faz os escaneamentos para a Konami Para o Pro Evolution Soccer Traduzindo pessoal É muito provável que o terceiro time seja mesmo a Juventus E além disso que cheguem mais dois parceiros novos Qual o seu papete pessoal? Eu realmente acredito que sejam sim o Bayern e a Juventus Porque diz lá no site No site oficial deles Eu não sei se até agora foi retirado Porque talvez tenham mostrado alguns indícios disso Mas sim Dizia lá no site Não só o Manchester United foi escaneado Mas também a Juventus E o Bayern de Munique Então velho Tudo muito suspeito Tudo se encaixa E pelo que parece Essas serão as outras duas equipes anunciadas no próximo mês Eles serão sim até o dia 18 Até o dia 14 de julho Eles irão se anunciar as outras duas equipes Hoje é dia 4 Então vamos esperar ansiosamente Para que esses anúncios ocorram E como eu falei para vocês De menu e de linguagem da menu da demo Outra coisa que eu quero destacar para vocês É quanto aos menus oficiais Porque sim O menu varia de acordo ao time que vocês escolham Por exemplo Vocês estão vendo aí na tela O menu que foi escolhido com o Scott Que é um dos embaixadores para o PES esse ano Que é o Manchester United E sim Fica nas cores da equipe de Manchester E eu achei bem legal Outra coisa que nós pudemos observar no evento É que o Manchester United Foi o novo menu do PES 2020 E também as cores irão variar de acordo com o time escolhido É claro que talvez Vocês também tenham a opção de escolher o Barcelona Que fica naquelas cores padrões E também quem sabe a Juventus e o Bayern Se essas parcerias realmente se confirmarem E se não fosse um ano muito alto Quem sabe também um São Paulo Que também é parceiro da Konami E outras equipes que também possuem suas parcerias atualmente Eu acharia bem legal né pessoal Imagino vocês escolherem o menu do seu time de coração né galera E isso ir variando de acordo com os times que vocês forem escolhendo Isso é realmente o que parece que vai acontecer no Pro Evolution Soccer Eu até então tinha achado esse menu bem feio Mas após ver algumas imagens né pessoal Eu achei que é um menu bacana É um menu bem clean, bem limpo E sem muita frescura E isso eu curti pra caramba E também outras fontes O pessoal diz que as cores irão se mudar De acordo com qualquer time que você escolher Outra diz é claro que apenas times parceiros irão ter esse efeito De qualquer maneira né pessoal Muito bom da parte da Konami Resgatar uma das boas funcionalidades Que tínhamos no PES 2014 Eu realmente não acredito que será com qualquer equipe Com qualquer time Eu acho que serão só as equipes parceiras Quem sabe Porque cada equipe parceira Terá um embaixador Como foi no ano passado São Paulo Nenê Palmeiras Dudu E assim por diante Então realmente se vocês forem escolher qualquer equipe Quem será o jogador que será representado no seu menu né mano Então eu realmente acho que por esse motivo Serão apenas as equipes parceiras que serão escolhíveis E outra coisa que também aconteceu Com o pessoal que está movimentando a internet É que uma bomba que saiu nesses últimos dias É que o Bahia estará infelizmente totalmente genérico No PES 2020 Como vocês já sabem né pessoal Basicamente 90% dos jogadores do Brasileirão Estarão se licenciados no PES 2020 Mas ainda assim existem aqueles 10% dos jogadores Que não autorizam as suas imagens em game Infelizmente né pessoal Ao que parece O Bahia é um desses times Que terão bastante jogadores genéricos Segundo o Lênin Franco Pessoal que é o diretor de negócios do Bahia Poucos jogadores Autorizaram o uso de suas imagens Totalizando apenas 2 Um elenco que é formado por basicamente 35 jogadores Apenas 2 Liberaram as suas imagens para a Konami utilizar Ele diz o seguinte né pessoal No caso do PES A maioria dos jogadores que autorizaram É da base ou do Sub-23 Exceto alguns casos como o Gilberto e o Ramires Que esses foram os outros jogadores Que também autorizaram suas imagens Mas no geral do elenco principal 99% não o liberou Disse ele Foram palavras dele pessoal Isso infelizmente é oficial até o momento E ele diz o seguinte também pessoal Escudo e uniforme sempre estiveram presentes no jogo Jogadores são autorizações individuais Só quem pode liberar é o próprio jogador Eles fazem acordo direto com a Konami Então uns liberam e outros não Em relação a Fonte Nova Ela tem que ser negociada com a própria Fonte Nova É uma empresa O Bahia não tem autonomia Então é um estádio que não pertence ao Bahia Então se o PES realmente quiser ter esse estádio presente no jogo Eles terão sim que negociar com a própria Fonte Nova Com o próprio estádio em si Isso seria bem legal, bem interessante Mas acarretaria muitos gastos para a Konami por exemplo Então infelizmente pessoal 99% dos jogadores não autorizaram suas imagens E o Bahia infelizmente virá totalmente genérico para o PES 2020 Se for vir com jogadores licenciados Virão apenas só com Gilberto e Ramiro Então eu não sei se a Konami achará interessante Incluir apenas esses dois e manter todos os restos genéricos Então talvez venha com a equipe toda genérica Como foi o Grêmio nessa temporada por exemplo Isso é péssimo né pessoal Porque realmente todos os jogadores do Bahia infelizmente Não concordaram em ter essa imagem no PES E eu realmente não entendo o motivo disso Isso é uma coisa que não faz sentido né velho Porque é só um game de futebol Onde pode sim ter mais próximo do torcedor Pode sim se aproximar ainda mais do torcedor Eles não veem isso com bons olhos E infelizmente o Bahia é uma equipe que está confirmada Vir com seus 99% de jogadores Infelizmente totalmente genéricos E outra coisa também que sai um rumor na rede social Pessoal aqui vem sendo muito especulado pela comunidade É que o Botafogo sim pode se tornar exclusivo no PES 2020 E o que que aconteceu pessoal Segundo o canal TF que é o maior canal fan made do Botafogo do Youtube O clube sim já estaria com sua presença confirmada para o eFootball PES 2020 E não só isso pessoal Uma exclusividade também poderia estar sendo negociada Ainda segundo o canal pessoal As negociações sim para a chegada do estádio Newton Santos Que é o Engenhão Dependeriam apenas da Konami querer E o canal também não quis citar pessoal o dirigente Que foi a fonte de tais informações E por isso pessoal vamos encarar como rumor Isso é bem legal e bem interessante porque foram pronunciamentos do próprio canal Que é o maior canal pessoal Que é dedicado aos fãs do Botafogo A torcida do Botafogo E sim ele liberou essa informação em primeira mão Segundo ele são coisas oficiais Um dirigente foi lá e os contatou sobre isso Ele não quer divulgar quem foi o dirigente que os deu essa informação Mas é bem legal pessoal ver essa interação A Konami sim vem utilizando as armas que tem Porque como a EA Sports possui basicamente todas as licenças da Europa Domina na Europa Todas as licenças deles possuem Se não for exclusividade né pessoal Eles possuem sim todas as licenças das maiores ligas do mundo A Konami sim vem aproveitando aqui no nosso futebol sul-americano em si E vem sim tentando cravar o maior número de exclusividade possíveis E agora vemos que o Botafogo também está sendo colocado em pauta E também ter o seu estádio Newton Santos presente no game Seria muito acréscimo para nós brasileiros Após termos a confirmação de que o campeonato Série B estará presente no game Ainda mais o estádio do tamanho do estádio do Botafogo Ter ele também presente seria algo muito interessante para nós e principalmente para os torcedores do Botafogo Então vamos esperar pelo destobramento dessa história e as próximas semanas saírem as próximas informações quanto ao assunto E outra coisa que também pipocou na internet A galera está compartilhando que nem louco A pessoa é possível chegar na Copa do Brasil no PES 2020 Será que teríamos a Copa do Brasil no game? O que aconteceu pessoal? Após o Brasil dando Série A confirmado e o Série B também confirmado E o que isso possa indicar? É que a Konami quem sabe possa ir atrás do licenciamento da Copa do Brasil Olha e parece que isso realmente pode acontecer no PES 2020 O que aconteceu no Twitter nesses últimos dias que vem sim deixando a comunidade louca O fã de PES interagiu no perfil oficial da Copa do Brasil E de baixo ponto pessoal eles responderam Alô PES Brasil, o que achou da ideia? Disse o perfil oficial da Copa do Brasil A conta oficial do PES respondeu com um emoticon enigmático O que é óbvio pessoal que entretanto não existe motivo para a Konami não trazer essa licença no jogo Ainda mais depois da chegada da Série B Seria bem legal mesclar a Série A com a Série B e formar uma Copa do Brasil né pessoal? Bom, vamos esperar para ver o que acontece Essa imagem é bem interessante É um print sim que foi resgatado E como vocês podem perceber é o perfil oficial da Copa do Brasil E também o perfil oficial do PES Brasil Como vocês estão vendo na tela pessoal Foi após um comentário da própria Copa do Brasil Que eles comentaram sim uma publicação do PES E o próprio Rodrigo Caio, que não é Rodrigo Caio, mas sim um fã de PES Ele comentou Vem licenciada no PES Brasil? Eles responderam isso que vocês estão vendo aí na tela Então é algo bem curioso, bem suspeito Então vamos esperar pelo desdobramento dessa história Vamos esperar mais informações oficiais Que se isso realmente se concretizar Se isso realmente acontecer eles falaram mais lá na Tour Brasil Que estará rolando semanas antes do lançamento oficial do Gain Então vamos esperar pessoal Porque, mano, imagine só ter a Série A do Campeonato Brasileiro Ter a Série B do Campeonato Brasileiro Não só isso também, mas a Copa do Brasil licenciada Cara, sensacional, mano Simplesmente eles iriam ganhar pontos demais aqui com nós brasileiros Porque a Série B, cara Pra mim já é um grande acréscimo Ainda mais ter a Copa do Brasil Porque vai ser sensacional vocês jogarem uma Copa do Brasil Não só com os clubes da Série A, mas também com os clubes da Série B E não ocorrendo no começo do ano Como ocorre no PES, mas sim no decorrer do Campeonato Brasileiro Porque é assim que tem que ser, né, velho? Pra ser mais real Não deve ocorrer no mesmo nível que o Campeonato Paulista E agora que eles também tem mais times disponíveis Mais times presentes Quem sabe eles colocam também uma espécie de Campeonato Paulista Uma espécie de Campeonato Carioca Cara, se isso não for sonhar demais Vai ser bem legal Porque agora eles tem times disponíveis Times suficientes para fazerem isso Tem que ser uns 10 times de cada região Eles conseguem sim fazer um pequeno Campeonato Paulista Um pequeno Campeonato Carioca E isso vai ser sensacional, velho Imagine jogar uma Master League com tudo isso de torneio disponível Mano, eu iria curtir pra caramba Fora isso também ter a internet no Champions Cup E a Copa do Brasil ocorrendo no mesmo período que o Campeonato Brasileiro Cara, vai ser sensacional Eu tenho certeza que o PES esse ano promete, pessoal Principalmente para nós brasileiros Pra quem todo ano reclama que não recebemos faces Que não recebemos conteúdo relacionado ao nosso Campeonato Brasileiro Que eu tenho certeza que muitas pessoas foram assim no decorrer da vida do PES 2019 Agora vocês não podem reclamar, né, cara? Receberemos sim a Série B Muito possivelmente, quem sabe 50% de chances que quem sabe recebemos a Copa do Brasil Porque isso é algo muito interessante Algo que sim nos acende Então vamos esperar pra ver o que rola Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham curtido todas as informações Deixe o seu like E também se inscreve no canal Para não perder absolutamente nada Até a próxima, pessoal E falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí